Comissário Faustino da Costa explica, baseado em informação na República ONU, o seu governo Catec, e a semana em serralo o pagamento para a população CERA, Macapente e Alemões, para o Paranato Garante Segurança Máximo, para antepagamento e subsídio para beneficiar o CERA. E a situação de acordo com o CERA, o estado de emergência e a implementação, a necessidade de preparação da Polícia Nacional para futuros pagamentos e subsídios para a comunidade. Eu me apresento, Sr. Presidente da República, que a PNT já é um encontro e coordenação com partes relevantes para os processos. A PNT é preparada, o exato assegura durante o CERA para o pagamento de subsídio CERA vai ter na comunidade. A PNT é preparada, o exato assegura durante o CERA para o CERA. Lolita Cabral, Aniseito Leite, Giamente.